Estamos aqui novamente com essa camerazinha pequenininha, porque hoje é dia de DemiVlog, obrigado viu? Hoje tem Gamescom e eu vou mostrar pra vocês como foi a primeira Gamescom da história da América Latina. Porque nunca teve game... Vocês estão entendendo, né? Estamos aqui com Fabio Mafrenci, cabeça de nós todos. E eu tenho um ajudante hoje que tá indo com nós, que vocês conhecem, né? Aquele cara, que é o cargo de... Eu sou o guarda florestal, da minha cadenciada. A gente se viu, guarda florestal. A gente não tá atrasado, olha que legal, a gente não tá atrasado pela primeira vez. Bate aí. Vamos. Será que o meu guarda florestal vai entrar no evento? Essa é a dúvida que a gente tem. Nós estamos chegando, tá aqui. Meu medo é ler o QR Code do Arthur e falarem assim... Guarda florestal? Estamos dentro. Eu com a minha credencialzinha aqui. Matheus M. Matheus M. Sanches, Twister Sanches, Creator, Fabi, Fabi Lustra, Ilustradora, ponto, ponto, t, influencer. E ele, o grande, acompanhante Arthur, Twister Sanches com Z, filha da puta. E o meu guarda florestal, certo? Para poucos. Bom, eu vim na ativação do Pokémon GO, onde eles dão um cartãozinho postal, um código para você... Para você o quê? Para você resgatar e dão uma carta Pokémon que eu ainda não vi. Mas no final do vídeo eu mostro tudo que eu peguei e que eu ganhei. Fica mais fácil. Agora a gente tá aqui na Enxada Host para tentar ganhar algum prêmio, porque eu não sei o que é. Deve ser uma coisa de Minecraft, porque a Enxada Host é Host de Minecraft. Ah! E aí, galinha! Você conseguiu uma galinha! Eu consegui uma galinha! Galinha! Entrei aqui no Tirem Cruise Lounge só para comer o Lounge. Ah, tô de bolo! Bolo? Tem bolo? Mini Lounge. É? É. Nossa, eu não tomou o pau. Vai morrer, vai morrer! Ao vivo! Nossa! Perdeu. Eu tomei... Ah, pá! Ah, é! Olha que incrível essa parada do score play oficial. Que delícia! Mano, mano, mano... Péssima ideia. Aqui tem uma área que tem o palco principal de torneio, acredito eu. Algumas lojas, do Logitech, Liquid e tal. E o Artishallen. O Artishallen é só essa redoma aqui, ó. Como é a primeira vez, eu acredito que não vai ter tantos artistas. Esperamos que nos próximos anos tenha mais espaço para artista, né? Quem sabe a gente consiga até colocar o estudo de tatuagem aqui dentro. Ele já pensou, mano? O Artishallen ainda não dá pra ter uma coisa pra outro. Então, não esquece dele. Mano, acabamos de descobrir um jogo maravilhoso. Eu acho que não lançou ainda, mas sem lançar. Extremely Powerful Capibaras, mano. Que jogo maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho da gameplay pra vocês. Ah, é verdade. Volta 5. Volta 5. Volta 5. Volta, Fabi. Olha que jogo lindo. Maravilhoso. No countdown, agora, com o Thiago Leiva no palco. Na próxima hora, teremos novidades. Parece que ele tá longe. Mas ele tá mesmo. Salles é foda. A feira acaba às 8, o cara chega às 7 e meia pra feira. É final de bolo. É só comer por... Eita, não. Calma, Twister. Não faz isso, Twister. Não faz isso. 3, 2, 1. Chegamos em casa. Tuba trouxe nós. Obrigado, Tuba. Tamo junto. Lembrando que a gente não participou de tantas ativações quanto a gente gostaria. Mas deu pra brincar algumas coisas aqui. Pera aí. Vamos lá. Começando por essa sacola da INSPER, que é a faculdade. A galinha. Aí vem uma caneta, um adesivo da TNT e esse daqui eu levei de casa. Beleza. Aí tem a outra sacola. Ah, aqui tem mais coisa. Pô, tem coisa pra caralho. Vamos tirar tudo. Lipitite da Fabi. A gente não ganhou lá. Ela levou. Adesivo da WD. A gente ganhou esses... Da inchada. Os bottom, né? Um bottom de cada. Um pra mim ou da Fabi. Vai ficar tudo pra Fabi. Porque eu não uso bottom. Então... Minha credencial. Adesivo. Adesivo. Essa carta Pokémon, que inclusive o Arthur me deu a dele. Provavelmente a carta é igual. Eu vou até abrir aqui pra vocês aí. Muito provavelmente é a mesma carta. Mas eu gosto pra caramba dessas cartas Pokémon, então... É isso mesmo. Pesquisa de professores. As caras aí... Ah, essa carta é válida, tá? Pra jogar. E é uma carta promocional. Muito provavelmente vai ficar valendo uns dinheiro. É a mesma carta, Arthur. Ah, é? Mesma coisa, mano. Mas obrigado. E aí os adesivinhos da inchada. Mais um código promocional do Pokémon GO. Que eu já usei antes que vocês tentem pegar no vídeo aí. Tá? 40% off. Não sei do que. Do servidor da inchada. E é isso, gente. Foi isso. Primeiro dia. Se eu ganhar mais coisas nos próximos dias, eu aviso vocês no próximo vídeo. Mas por hoje foi isso. Muito obrigado pelo seu acesso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.